bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma revisão zinha na moto do maluco aí ó o louco da cabeça aqui é tudo de ó parece que tá zero ainda neto de ó olha aí ó a gente vai ó o radiador soltou o radiador que mais tem vou mostrar nela aqui ó estribo quebrou tudo ficou banguela ó banguelou estribo aqui ó o bicho é louco que ele colou o radiador aqui ó radiador encostou aqui na no escape e o bichão meteu cola no bagulho então será que já acho que ele fez aqui ó sei que parece que parou de vazar mas e trocar o óleo da moto né que desde quando ele pegou a moto até hoje não trocou o óleo pode ser não vai deixar filézinho pra ele deixa filézinho então é vamos começar primeiro é mexer na relação a relação está muito curta trocar o óleo apertar o radiador e dá uma funcionada nela ver como que tá né transição não é trocar a condição é para acertar a relação e trocar o óleo e dá uma visão zinha trocar o óleo e o que e trocar a transmissão e o radiador mas que trocar a transmissão então é isso aí agora a gente vai começar a mexer nela aqui agora cadê a chave então demorou então eu tô louco para roubar esse motor de ser mais você dá uma brechinha eu levo embora para deixar o quadro aqui mano aí que se lasque vou colocar motor de avião aqui para você aí o motor de motor de pericóptero então é vamos fazer o também então bora então vamos lá pegar a ferramenta vai fazendo aí que eu já espero ser aqui assim e aí rapaziada agora a gente tá terminando a revisãozinha aqui ó a gente já dá um palito no pião é a gente vai trocar o óleo ali ó desde quando ele pegou a moto não trocou olha a primeira troca de óleo o bicho é doido né se bem que não tá andando muito mas é outra coisa o eixo do pião ali rapaziada roçou então teria que trocar o eixo do pião só que para trocar o eixo do pião tem que desmontar o motor inteiro para trocar o eixo ali do pião e a gente fez a gente colocou um pião novo ali e felizmente teve que travar na solda até depois tiver um momento em que desmontar o motor inteiro só para trocar o eixo então a gente tá trocando o óleo ali vamos ver como tá o óleo só os dois perdeu só não tem hora né mais não tem sim eu falei para eles que a vez que era jogar o óleo que a mano é a primeira troca do jorge o motor mano eu nem trocar rapidinho não tem 500ml olha aí rapaziada ó bicho é foda em motor sem óleo 500ml só de óleo mas o boto não durava três dias e aí óleo mano essa moto tá guerreira tá durando a única coisa que não deu para fazer aqui ainda foi trocar as mangueirinha porque não tinha mangueira as mangueiras que a gente trocar né o certo é colocar as mangueiras top é óleo né o radiador tava solto é isso como aero keep aero keep isso a dor tava solto aqui óleo que travou o radiador é estribo chequebrado olha o estribo dele ó ó olha o que aconteceu ficou banguelo certo o mais banguelo aí que o neguinho a gente colocou um estribo e a boa dele nunca teve descanso agora tem um descanso lateral ó ó tem um descanso lateral e a peneira como tava aí tá muito suja como tá perna filé e ó o óleo do café aqui ó ó ó ó ó ó é nó de óbito pedro o olho lá do a gente acabou furtando um pouco de óleo de um pouco de ouro do paulinha ali falou que Já vai parceiro? Tá cedo? Ó, ó, pingola fala que chama isso aqui Pingola murcha Falou Maquete, falou? Falou Então... Pode colocar o óleo? Não, não põe Aqui é só Aqui é só rapa, você não tá em barro meio da pingola Tá foda em Pingola Hã? Não sei Esse cara que chama pingola Esse cara vai corrigir, sei lá É mesmo? Olha o cheiro de motor Eu tô comendo tequinha, desanada aqui da vela É mesmo? É um cheiro bom, hein? Olha essa garrafa de café Olha lá, filé do boi Pode botar? Pode botar pra arrombar? Tira uma tampinha aí Tá, dá essa tampinha cá Rapaziada Ela deu um belge na bateria A bateria aqui que eles colocaram Tava de ponta cabeça, colocaram a bateria de CB500 Só que o polo positivo tava relando Na... No quadro da moto, então tava em curto Infelizmente eu vou botar coisa aqui ó Que tá sem óleo mas não vai pegar ó Ó A bateria e foice pro galilhão Mas a gente vai tentar colocar no carregador ali E a gente vai tentar ligar Porque a gente tá um pouco hidratando aqui na frente Porque a polícia veio aqui e já embaçou O vizinho chamou a polícia Tem bastante óleo aqui ó Chegou nem a tampar o fundo aqui ó Não tem óleo não, tem pouco óleo Pode colocar aqui? Pode Mano mas... Não vai pôr esse momento aqui velho Mais da mão aqui não mano Rapaziada Calma aí, Calma aí Calma aí Vai gastar a gente não Eu sinto a misericórdia galera Olha aqui Você mira aí, com que coisa eu volto Com que coisa eu volto Nossa foi tudo Devagar Não tem como devagar não Tem como devagar Rapaz o motor dá com sede cara Olha aí Tô escutando ele falar Olha aqui Agora tem óleo o motorzinho Aí demora Volta a pingola pra fora Ae Beleza vai ser fechado aí Vamos pôr no carregadorzinho Vamos ver se a gente consegue ligar ela A gente vai dar uma carguinha da bateria Vamos ver se ela vai pegar uma carguinha E a gente já volta pra funcionar ela aí, pra mostrar pra vocês como que tá a Today aí. E a gente vai aqui pra fazer a revisão e deixar ela top, pronta pra passar no dinamonto, beleza? Rapaziada, a gente deu uma carinha rápida aqui, porque a bateria, ela perdou a carga. A gente vai tentar ligar aqui. Vamos tentar ligar sem o carregador, vai. Vai, só vai. A gente deu um tiro, aí ligou. Olha, o novo, tudo novo, filha do mui, rapaziada. Ah, tu deita viva ainda, mano. Ah, não, 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 não. A mão tá subindo óleo, muito bonitinho. Só tem que trocar as caminhões do radiador pra ficar, ó. Filé, mas não dá pra passar no tráfego. Tá subindo óleo. Tá subindo óleo. Tá subindo óleo. Beleza, rapaziada, a moto tá filé, tá ligando. Só tá com o belzinho na bateria ali, que a bateria não tá acelerando muito a carga. E a gente viu ali que ela tá pegando o colo positivo aí no quadro e tá entrando em curto. Mas, do resto, a filé, acertamentinho, estriva. A moto agora tem descanso, coisa que não tinha, ó. Ela tá com descanso bonitinho. Então, nossa missão tá finalizada. Agora vai ficar aí na resposta do Paulinho e na resposta do Mike pra passar no dinamômetro. Infelizmente, eu não vou estar aqui, porque eles vão passar no meio de semana. Então, é isso aí, rapaziada. O projetinho aí tá vivo ainda. Tem bastante novidade no canal. O barulho do Alímporda da rua. Tá bonito o motor, silenciosinho. Tá top, né? Então, nós, a equipe aí, tá filé. Tá durando, rapaziada. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.